eu vou fazer um pequeno vídeo aqui gente que é para eu mostrar algumas plantas que eu preciso tá levando para o sítio porque como eu não vivo em casa elas estão ficando feia destioradas e elas precisam de sol principalmente essas suculentas veio o fio replanto dessa paraguaense mas ela já tá ficando destiolada ela precisa de sol eu não posso tá aqui muito tempo na rua aqui uma carnicolo linda essa mudinha e aqui ó brotando mas pode ver que já tá destiolando essa daqui que eu fiz o replante tava linda mas ela tá destiolada essa outra minha branquinha aqui tô esquecendo não mas tem um sedum acho que ele é um sedum bronze ele está destiolado olha como ele tá vive na sombra precisa de um replante urgente aí eu preciso levar eu tô fazendo porque eu vou levar algumas dessas para auxílio minha vergonha que eu comprei né que eu fiz o replante porque nesse balde além de uma reciclagem ficou lindo aqui não para de dar a florzinha coisa mais linda tá linda e minha calanchoe né que eu fiz um vídeo ela tava só com as haste agora já tá assim uma florzinha florida linda um lima mesmo muito linda tá linda tá linda e meu zezinho brilhantina aqui mais uma carnicolo essa vergonha que é asa de anjo que tá linda mas essa calanchoe amarelinha muito bonita muito mimosa meu liro da paz tá pequena ainda continua no potinho que eu comprei já fiz um amarelinha já fiz um amarelinha já fiz um amarelinha tá linda também tá muito lindo aqui é as de sempre né da parede às vezes seca precisa de água e é assim esse dinheiro em penca tá muito grande mas já tem umas partes secando muito grande grande mesmo ó quase arrastando aqui no chão muito bonita mas tá secando que ela se quebra em cima e termina é secando mas ainda tem umas lindas e esse aqui o pessoal chama hortelã de cheiro ele é muito lindo também ele é variegado ele cresce com as haste tá quase arrastando no chão muito bonito bonitão mesmo às vezes precisa de água sobre o substrato dele ele tá um pouco ressecado precisa de bastante água meu clorofito lá em cima tá lindo e é assim gente pra cá tem mais esse né que eu fiz o replante tá bonito tá muito lindo meu cacto amidoim tá lindão ó cresceu pra aqui coisa mais linda cheio de filhote e quando quebra e quando quebra eu mando botar tudo aqui dentro tá lindo tá lindo esse foi o meu cedum burrito que quebrou vou botar aqui na cuia que sobrou outro levei para o sítio tá lindo mais um senésio clorofito mais um bom essa plantinha aqui que eu achei no lixo mas ela tem uma folhagem muito linda me chama coração de boi mas ela tem um nome chique dela né e aquela de sempre comigo ninguém pode meu fobia meu croto meu tioró cada folha linda linda mas daqui a pouco ele vai entrar em dormência eles são assim as folhas já ficando seco e babosa mãe de mil que deu aquela bichinha que gosta de comer eu esqueci o nome que é os caracol mas mais calanchói mas essa preta que eu achei que eu peguei na pracinha da minha cidade e o meu cacto lá atrás tá grandão mas essa vergonha olha que lindo ela também tá dando frosinha gente não tinha visto a primeira vez que eu vejo cadê a focagem linda igual quase a da outra vergonha linda ai meu deus os gatos fizeram um estrago nela eu tive que tirar um bastante muda mas não tinha visto essa lindeza e olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui a minha pitaia cadrado lá meu esvaceiro que é uns captos também como ele é plantado nessa vasilha cheia de pedra não cresceu mas tem bastante anos já e minha coroa de frade que tá feia vou levar ela para o sítio, que está lá no habitat dela e pega outra mais linda. E os meus cataceto aqui da rua, são plantados na terra e o tecavão, mas nunca floriu. Ele já tem, vou fazer em agosto uns dois anos. Nunca floriu, para o mês, eles fazem tempo e não floriu. O abacaxi, que está precisando de um replante. O meu cacto cianinha também precisa de um replante urgente, que ele está precisando. Está lindo as folhas, né? Mas aqui em cima ele está horrível, irmão. A linha é a minha mãe de mil, que são as suculentas. E também, gente, estou aqui para agradecer aos meus 15 inscritos. Estou muito feliz. Que Deus abençoe cada um deles e que Deus abençoe, Deus proteja. Fiquei muito feliz. Vindo para cá também, ainda tem uma maranta, liro da paz, liro do Amazonas. Então, folhas lindas. Minha outra maranta e meu imbé. Está lindo, olha como ele está lindo. Ele está aqui dentro de água, já está ficando escuro. Está dentro da água, mas ele está lindo. Lindo mesmo, folhas lindas. Então, pronto, meus amores. Estou aqui para agradecer os meus 15 inscritos. Que Deus abençoe e proteja cada um deles, viu? Um beijo. Vocês curtam, comentem, se inscrevam no meu canal. Estou muito feliz. Um beijo para vocês, meus amores. Adoro e amo cada um de vocês.